A CIDADE NO BRASIL Atenção! Vai, vai, vai! E quem sou eu na sua história? Você não é bonito pra seu par romântico. E não é engraçado pra seu alívio cômico. Enfim, vou pegar minha bolsa de aventuras. Partiu! Acho que eu tô apaixonado. Parece uma cidade cheia de oportunidades. Tudo tão quieto. Não tem nenhum rato por aqui. Tá fedendo, não tá? Cheirinho de... Mistério. Deve ter alguma pista pra avançar a história por aqui. Não tem isso de história. As coisas só acontecem. Tá tudo bem aí? Tô bem sim. A cabeça amortecida. Vocês não vão acreditar. Um terror mortal. Sinistro. Relaxa. Gatos sempre caem de pé. Mauricinho. O grande Mauricinho. Vocês têm que lutar. Venham para mim. O quê? Você tem que ver pra descobrir o resto. O grande Mauricinho. Mauricinho. Atenção. Atenção.